O baile da gaiola é certamente o baile mais falado do país e continua fazendo história no funk, aumentando cada vez mais a cultura que já é tão rica no país. A gaiola é o baile mais frequentado no estado do Rio de Janeiro e teve início mais precisamente no complexo da Penha, que é formado por 10 comunidades da zona norte da cidade, sendo assim um celeiro do subgênero 150 BPM, que é uma espécie de novo funk com batida acelerada e, por isso, símbolo atual do renascimento do funk carioca. Após o enorme sucesso das edições, que recebe até mesmo celebridade, jogador de futebol e turistas nacionais e internacionais, alcançou um nível mundial com a turnê de 2019, Baile da Gaiola Original. Mas antes de falarmos do baile mais famoso do Brasil, vamos contar um pouco da região onde tudo isso começou. O vídeo de hoje será sobre o Baile da Gaiola. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio. Esse é o planeta novo. Se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. A meta de hoje é 7.047 likes, né? A gente está fazendo essa meta aí. Se bater, o que acontece? Nada. Mas a gente fica feliz. Toda vez se bate. E hoje a gente vai falar do Baile da Gaiola, da origem, do quase fim, né? Que quase está acontecendo aí, do Baile da Gaiola. Contar como que tudo surgiu, que é um negócio bem mais cultural do que só um baile funk. A história do complexo da Penha é um pouco diferente das demais comunidades. A maioria foi se popularizando ali nos anos 60 e 70, quando teve um boom populacional. E também um boom de pessoas saindo do interior para as capitais. Então, principalmente ali nas capitais, como é o caso do Rio de Janeiro, as pessoas foram muito. Então, do nada, teve muita gente precisando de local para morar onde as pessoas acabaram indo morar nos morros. Mas o complexo da Penha não foi assim. O complexo da Penha já existia há um bom tempo. Isso porque o complexo da Penha tem uma história muito antiga. Ainda na época da escravidão, um padre morava por ali. E esse padre, ele era contra a escravidão. Ele era abolicionista. E ele ficou ali um tempão dando abrigo para a escrava que fugia e ajudando os caras a construir um quilombo no local. Então, ali foi construído um quilombo e aí existia aquele quilombo antes mesmo do fim da escravidão. Quando a escravidão acabou, de vez, ali era um lugar muito famoso entre os escravos. Então, tipo assim, os escravos não sabiam direito para onde ir. Então, eles iam para os quilombos onde eles tinham ouvido que existiam outros negros morando, tá ligado? Então, foi um dos lugares que mais foi negro morar. Então, foi uma galera para lá e logo virou uma comunidade mesmo livre, tipo, que tinha o seu próprio comércio e tinha as suas próprias coisas. Então, de certa forma, ali o complexo da Penha virou uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. E ali estavam todas essas favelas muito famosas, tipo, o Alemão, o Juramento, que a gente já viu aqui no caso do Escadinha, do... que estava ali, o próprio MC Pose, se eu não me engano, né? Passou por ali, não? Não, né? Aliás, é um negócio, a gente deu uma informação aqui no vídeo do MC Pose, que uma parte da Vila Cruzeiro, não, da Cidade de Deus, tinha sido conquistada pela milícia. Essa informação a gente pegou de alguns sites, que são sites confiáveis aí, são sites realmente que não são qualquer site. E algumas pessoas contestaram falando que não é verdade. Então, assim, a gente repassou a informação errada e, por isso, a gente corrige aqui, beleza? Antes de virar a favela ali na Vila Cruzeiro, onde é a Vila Cruzeiro hoje em dia, era conhecido como Quilombo da Penha, justamente por causa da história do quilombo e tudo mais. E ali começou a surgir muito movimento cultural. Os escravos, eles tinham sua própria cultura, né? Uma cultura que herdava muito da África, então era algo diferente. Que a nossa cultura, basicamente, era toda europeia, porque os portugueses tinham tomado conta. Então, era uma cultura diferente. E foi ali que começou a surgir coisas como samba, pagode, foi surgindo ali, né? E, além disso, ali também surgiram as primeiras marchinhas de carnaval, que é aquele carnaval que a gente conhece hoje, que a galera dançando de bloco e tudo mais. Então, as primeiras vezes que teve essa festa de carnaval ali no Rio de Janeiro, foi ali no Complexo da Penha ou no Quilombo da Penha, né? Como era conhecido na época. E a galera já ia pra lá, pra festa. Então, tipo, é um negócio que é cultural do lugar. O lugar sempre foi assim. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro samba gravado do Brasil foi gravado na Penha. Então, tipo, realmente tem uma importância muito grande. O nome do samba é Pelo Telefone. Ele foi feito pelo Ernesto Joaquim Maria dos Santos, que era conhecido como Donga. Quase um Jonga. Então, ali era um lugar que tinha terras férteis também. Era um lugar que tinha cachoeira, tinha água própria. Tinha como viver ali, entendeu? Não precisava sair dali. E isso fez com que muita gente começasse a ir pra lá. Pra todas as favelas já tava vindo uma galera morar. Mas ali foi ainda mais. Por ter todo esse impacto cultural, as pessoas já lembravam do carnaval que tinha ali. As pessoas já lembravam de como era bonito. As pessoas ouviam sobre, né? E foi cada vez mais aumentando ali. Até que mais ou menos nos anos 60 chegaram os nordestinos e os portugueses. Que juntos, eles meio que ocuparam os comércios do local. Eles fizeram a burguesia do local, né? Então, tipo, as padarias dos portugueses ou dos nordestinos. Normalmente, tava ficando assim, tá ligado? E com o tempo, muita coisa começou a sair da penha, tá ligado? Que nem o samba, saia muito de lá. Aí depois, quando começou a ter funk, começou a sair coisa de lá. E sempre foi muito cultural assim. Inclusive, tem até, tipo, na parte da capoeira, né? Que dali saíram grandes mestres. Os primeiros mestres, que é o Mestre Touro e Dentinho, foram os primeiros a levar a capoeira pra fora do Brasil. A capoeira como algo brasileiro mesmo, né? Então, tipo, os caras saíram dali também. Então, sempre teve um destaque muito grande nacional. O bairro da penha, ele é tão antigo. Ele é tão antigo nesse sentido de realmente já existir há muito tempo mesmo. Que ele tem umas construções lá que são de séculos passados. Por exemplo, vai ser uma igreja lá muito grande. E essa igreja fica no alto da penha lá e tal. E é uma igreja conhecida. É uma igreja do começo do Rio de Janeiro, né? Então, tipo, é um bairro muito antigo. E lá teve muita gente revelada. Igual eu falei, teve muito talento e teve também muito atleta. Teve o goleiro Júlio César, que saiu de lá. O Adriano, que saiu de lá por causa que... Ele saiu da Vila Cruzeiro, que todo mundo conhece. Teve bastante gente ali dos times, né? Os times cariocas, o Gonçalves, por exemplo. Ele também saiu de lá. Então, tipo assim, saíram vários nomes de lá. Era um local que... Era um celeiro mesmo. E aí, quando veio o 150 BPM, a galera já meio que esperava que ia sair dali. Só que o local da Gaiola, que é onde fica, a galera chama de Gaiola. Por conta de um bar que tinha lá. O bar da Gaiola. E que tem uma espécie de grade em volta. Tem umas grades em volta que pareciam com uma gaiola. E por isso a galera começou a chamar de baile da Gaiola. Porque era o baile dentro do bar da Gaiola. Só que com o tempo, o baile que o Renan vinha fazer na época, de 150 BPM, foi se popularizando tanto que não coube dentro do bar. Começou a ir pra rua, e da rua começou a ir pra outras ruas. E até que ficou, tipo, seis quadras completas de baile da Gaiola. O baile da Gaiola já chegou a reunir 25 mil pessoas. Em um só dia. Isso foi em 2018, no aniversário do DJ Renan da Penha. Começou no sábado à noite e foi parar só às quatro horas de domingo. E ali é uma área onde moram pessoas. Então isso gera uma polêmica ali. Pessoas que são moradoras ali reclamam muito por causa que tem muita gente que faz muita sujeira e que usa álcool e fica berrando e coisa do tipo, né? Os moradores reclamam com uma razão, né? Que até as pessoas que vão lá também se perguntam sobre isso, tá ligado? E, tipo, é um dos problemas que tem. Porque realmente acontece. O problema é que existia ali já a comunidade que mora ali antes do baile, entendeu? Apesar do baile ser velho, já existia uma comunidade. Então é difícil, você tem que respeitar também. Mas, assim, eu acho que vai ter um acordo em breve. Que é tão grande que não vai deixar de existir. E tem um problema muito grande porque o baile é realizado de uma forma informal. Ou seja, ele não é um baile que tem, tipo, alvará pra rolar e todas essas coisas. Alvará deve até ter pra rolar porque senão os caras fechavam muito fácil. Mas, tipo assim, quando você vai fazer um evento pra 25 mil pessoas, você tem que contratar ali um cerco da polícia. Você tem que contratar umas ambulâncias. E, com certeza, a polícia não é contratada por lá, tá ligado? Tipo, a polícia não é contratada. Tipo, ambulâncias, essas coisas até devem ter. Mas a polícia não vai ser contratada. Vai ter uma segurança, mas tudo de forma privada. Por isso que é irregular. Eles colocam como irregular. Mas, apesar disso, os caras que limpam lá o lixo, que é a Conlurbe, eles já chegaram a limpar a festa. Ou seja, eles já se prepararam pra limpar. Então o Estado já tá assumindo que existe. Só que o Estado não tá cobrando, tipo, nenhuma documentação, nem nada do tipo. Que não tá cobrando também. A gente tá falando, eles devem estar cobrando, tá ligado? Isso aqui a gente não tá sabendo. Eles estão já, tipo, considerando local. Já estão querendo mandar segurança. Já estão querendo fiscalizar. E esse é um dos grandes problemas que tá rolando na gaiola agora. E ali virou um pico tão foda que, tipo assim, que as pessoas de todas as classes sociais estão indo pra lá. Pra vocês terem uma ideia, o Mano Brown já foi pra lá. Neymar já foi pra lá. Então, tipo assim, várias pessoas famosas vão pra lá. Então, tipo, não tem mais só a favela lá. Não tem só os pobres. Então não é um problema que essa galera que costuma ignorar os problemas da favela vai ignorar. É um problema que agora é de toda a sociedade. E muita gente tá ficando famosa ali dentro. Tipo, Kevinho Cris, o FP do Trembala. O próprio Renan da Penha, né? Teve música feita pelo Nego do Borel pro bagulho. Então, tipo, é um negócio que tá pegando repercussão muito grande. Uma repercussão mundial mesmo. Tem música com 230 milhões falando sobre Baile da Gaiola. E com tanta atenção rolando, o que acabou atraindo? A segurança da polícia, né? Aquela operação da polícia. A polícia fez uma operação ali com bastante gente. Que era o Comando de Operações Especiais, o COI. A BOP, que a gente já conhece. O Batalhão de Choque e as UPPs ali do local se reuniram pra fazer uma operação. Que eles queriam, tipo, ver porque eles estavam falando que ali tava sendo comandado pelo tráfico do local. Que o tráfico estaria, tipo, vendendo a droga ali dentro. Então, tipo, eles iam fazer um atraque. Só que quando eles foram fazer, acabou que eles feriram quatro pessoas nessa brincadeira. E já, tipo, deixou o Baile meio que manchado. Mas mais pra frente isso aconteceu de uma pior forma, até. A polícia tava fazendo uma blitz na porta do Baile. O que é normal, que é pra pegar a pessoa com droga e coisa do tipo. Até o Renan da Penha fala que é normal. E acabou que a polícia ali, um cara foi furar a blitz. E quando foi furar a blitz, a polícia deu um tiro pro alto. E ali com muitas pessoas, tipo, 20 mil pessoas. Imagina. As pessoas desesperaram, começaram a correr pra lá e pra cá. E 76 pessoas se machucaram, tá ligado? Teve gente ali foi pisoteada. Teve gente que machucou o braço. Teve gente que machucou a perna. Teve gente que caiu, teve gente que até óleo caiu no braço de um cara. Um cara se queimou inteiro, o braço caiu. E o próprio Renan da Penha falou sobre. Ele falou o seguinte. O que aconteceu? Teve sim correria no baile. Mas o baile rolou totalmente normal. O que aconteceu? Blitz em porta do baile? É totalmente normal. Todo mundo sabe que a polícia faz blitz em porta do baile. O meliante tentou furar a blitz. E os policiais deram um tiro para o alto. E todo mundo correu. Mas isso aconteceu muito longe da favela. Foi na pista. Como o evento estava muito cheio, o trânsito estava engarrafado. E as pessoas estavam vindo na direção do baile. Teve essa corrida. Todo mundo ficou nervoso. E muitas pessoas de fora ficaram nervosas. Não estavam acostumados com aquilo, pois era a primeira vez no baile. O meliante furou a blitz. O policial deu um tiro para o alto. E todo mundo correu. Derrubou a equipe e pessoas se machucaram. Então ele falou basicamente o que eu falei agora. Segundo a galera da polícia, eles não estavam lá no dia. E eles só foram saber que teve uma confusão lá no outro dia. Porque ninguém chamou eles. Ninguém denunciou para a polícia. Então só no outro dia que eles foram saber. Então essa é a versão da polícia. E o baile da gaiola agora recentemente teve outro problema. Quando o Renan da Penha foi preso. Porque o Renan da Penha acabou sendo preso como se ele fosse um olheiro do tráfico. Porque segundo a polícia e segundo o R7. O comando vermelho estaria dominando lá, vendendo droga. E aí ele seria o olheiro do comando vermelho. Só que foi meio que provado que não tem nada a ver. Porque não é que nem foi provado isso. Porque inocência não se prova, gente. Se prova, culpa. Então tipo, se você não tem prova para culpar alguém. A pessoa que é inocente não tem que criar prova para ela mesma, tá ligado? Tipo assim, prova que você não matou alguém. Aí o cara fala, tá, mas o que eu vou fazer? Eu só não matei. Prova que eu matei, cara. Você está desconfiando, tá ligado? Então tipo, como não tem provas. O cara tem que ser solto aí. É injusto, né? Se tiver aí provas que ele está envolvido. Obviamente ele vai ser preso. Porque existem leis no país, né? Mas tem que ter justiça. Se tipo, acontece isso agora. Tipo, você fica sem moral, tá ligado? Para cobrar depois. Bom, essa é a história do Vale da Gaiola. A história ali do Complexo da Penha. A história ali do local completo, né? São vários locais famosos aí. O Didico. Didico é foda. Ele já apareceu até no Vale da Gaiola. Óbvio, né? Lógico, né? O Didico deve ter sido um dos primeiros lá. Ele ia na época do que era pagode, só. Só para a galera aí do Complexo da Penha, todo mundo aí. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.